Centro Formação Visão Fuençae certifica formando na Intolo Nulo, deve completa a formação hotelaria, turismo e o município de Uliquiçã. Diretor Centro Formação Visão Fuençae, Francisco Guterres Hateten, formação, o objetivo é desenvolver a habilidade de Fuençae Sirianiana na área de hotelaria no turismo. A formação hotelaria vai para os países de Intolo Nulo, mas o ensino prepara a habilidade, conhecimento e atitude para o serviço e atendimento aos clientes. O ensino é que os clientes que estão no restaurante, no restaurante, no restaurante, são habilidades, conhecimento e não são suficientes para atender o cliente. Presidente da Autoridade Municipal e Kisá, Paulino Ribeiro, Encorajar Formando Sirá, a Beli lá com vontade, onde continua a aprender e desenvolver habilidade. A Crição Fuençae, Crição Fuençae, Crição Fuençae, é um conhecimento para o housekeeping, o restaurante, o homestead, e a adolescência, o que o boteiro vai aumentar em inglês. O housekeeping, o homestead, o restaurante, o inglês. O tema do Eaton Fuençao, Crição Fuençao, chegando lá no clínemo entre os clientes, o portanto, o bem-1 a semana que o boteiro vai grooming com a ser. formando o Carlos Ribeiro dos Santos, agradece o Centro Formação Vizão Fuençae também facilita a formação hotelaria no turismo. O Centro Formação Vizão Fuençae, Senafatim, facilita a formação relevante, o Centro Formação Vizão Fuençae, Senafatim, que eleva conhecimento jovem sireneano, formando na Entolunolo Neve completa a formação hotelaria no turismo durante a Semana Rua e o Centro Formação Vizão Fuençae e Likisá. Pois é, Likisá, Leoneto Santos e RTTL.